Esta é uma fotografia de René Descartes, uma das grandes mentes, quer na matemática, quer na filosofia. Já devem ter começado a perceber que há um padrão. Os grandes filósofos também eram grandes matemáticos e vice-versa. Em certa medida era contemporâneo de Galileu. Era 32 anos mais novo, embora tenha morrido pouco tempo depois de Galileu. Descartes morreu muito mais novo. Galileu, quando morreu, já tinha mais de 70 anos, enquanto Descartes morreu com apenas 54 anos. E talvez seja mais conhecido na cultura popular por esta citação. Uma citação muito filosófica. Penso, logo existo. Mas também quero introduzir, embora não tenha muito a ver com a álgebra, achei que era uma situação interessante. Aquela que talvez seja a sua citação menos conhecida. Esta. Gosto dela porque é muito prática. faz-nos perceber que grandes mentes, pilares da filosofia e da matemática, no fundo, eram apenas seres humanos. Ele disse, insistimos, insistimos. Cometi todos os erros que podia ter cometido. Mas continuei a insistir. Este parece-me um excelente conselho para a vida. Bem, ele foi importante em vários capítulos da filosofia e da matemática. Mas a razão que eu incluo aqui, no módulo em que abordamos a origem da álgebra, prende-se com o facto de ele ser o principal responsável pela forte ligação entre a álgebra e a geometria. Do lado esquerdo, temos o mundo da álgebra. Já falámos um pouco sobre isso. Há equações que têm símbolos que podem ter diferentes valores. Podemos ter algo deste género. Y é igual a 2x menos 1. Isto dá-nos uma relação entre x e y. Podemos até fazer uma tabela aqui e atribuir valores a x para ver que valores y teria. Podemos escolher valores aleatórios para x e, depois, calcular o valor de y. Mas vou escolher valores relativamente fáceis para não complicar demasiadas contas. Por exemplo, se x for menos 2, y será igual a 2 vezes menos 2 menos 1. 2 vezes menos 2 menos 1, ou seja, menos 4 menos 1, que é menos 5. Se x for menos 1, y será 2 vezes menos 1 menos 1, que é igual a... Isto é menos 2 menos 1, ou seja, menos 3. Se x for igual a 0, y será 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1. Vou fazer só mais 2. Se x for 1, eu podia ter escolhido qualquer valor. Podia perguntar o que acontece se x for igual a menos raiz quadrada de 2, ou menos 5 mais, ou mais 6 sétimos. Porém, optei por escolher estes números para facilitar as contas, quando tento calcular o valor de y. Se x for 1, y será 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Vou fazer mais 1. Vou fazer mais 1, com uma cor que ainda não tenha usado. Vejamos este roxo. Se x for 2, y será 2 vezes 2, agora x é igual a 2, menos 1. Isto é 4 menos 1, que é igual a 3. Muito bem. Já fiz uma amostra desta relação. Expliquei que isto descreve uma relação entre a variável y e a variável x. Depois, tornei isto um pouco mais concreto. Averiguei qual seria o valor correspondente de y para cada um destes valores da variável x. E Descartes percebeu-se que era possível visualizar isto geometricamente. Por um lado, podemos visualizar estes pontos individuais. Mas ele percebeu como, de uma forma geral, visualizar esta relação. O que ele fez foi ligar o mundo da álgebra, muito simbólico e abstrato, e o da geometria, que lidava com formas, lados e ângulos. Aqui temos o mundo da geometria. Como é evidente, é possível que a história tenha esquecido muitos dos que se debruçaram sobre esta área. Mas, antes de Descartes, geralmente considerava-se que a geometria era a euclidiana, que é a geometria estudada na escola, no currículo escolar tradicional do ensino básico. É a geometria que se debruça sobre as relações entre triângulos e os seus ângulos, entre os círculos e os raios, os triângulos dentro de círculos e tudo isso. Abordamos isso com algum pormenor na secção de geometria. Mas Descartes teve a sensação de que poderia representar isto visualmente, da mesma forma como euclidiana estudava estes triângulos e estes círculos. Pensam, se olharmos para uma folha de papel, se pensarmos num plano bidimensional, podemos considerar uma folha de papel como uma parte de um plano bidimensional. Dizemos que tem duas dimensões, por podermos seguir em dois sentidos. O vertical, este é o sentido, vou desenhá-lo, vou fazer a azul, uma vez que a ideia é visualizarmos as coisas. Por isso vou usar a cor que usei para a geometria. Temos o sentido vertical, o sentido vertical de baixo para cima, e o horizontal, da esquerda para a direita. Por isso é que se chama plano bidimensional. Se tivesse três dimensões, haveria uma dimensão de dentro para fora, de dentro para fora, é muito fácil desenhar formas bidimensionais no ecrã, porque ele também é bidimensional. Segundo Descartes, há duas variáveis que estão relacionadas. Então, por que não associar cada uma destas variáveis a uma destas dimensões? Por convenção, vamos assumir que a variável y é representada no eixo vertical. Esta é a variável dependente. Pela forma como fizemos isto, depende do valor de x. E vamos pôr a variável independente, aquela para que escolhi valores aleatórios para ver qual seria o valor de y, no eixo horizontal. E, na verdade, foi Descartes que inventou a convenção de usar x e y e, como veremos adiante, z, na álgebra, como variáveis incógnitas, variáveis com que trabalhamos. Segundo ele, se colocarmos uma escala nestas dimensões, suponhamos que no eixo dos x, aqui temos menos 3, aqui menos 2, aqui menos 1, aqui 0. Estou apenas a numerar o eixo dos x, da esquerda para a direita. Aqui temos 1 positivo, 2 positivo e 3 positivo. E podemos fazer o mesmo no eixo dos y. Suponhamos que temos aqui o menos 5, o menos 4, o menos 3. É melhor fazer isto de uma forma mais organizada. Vou limpar isto. Vou apagar isto e prolongar mais um pouco o eixo para poder descer até ao menos 5, sem que fique muito confuso. Vamos até aqui abaixo. e agora podemos numerar. Aqui é o 1, aqui o 2 e aqui o 3. Aqui é o menos 1, menos 2. E tudo isto são convenções. Podíamos ter trocado a ordem, posto o x aqui e o y ali, dizer que este era o sentido positivo e este era o negativo. Mas isto é uma mera convenção adotada pelas pessoas, a começar por Descartes. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E, segundo eu, era possível associar cada um destes pares de números a um ponto em duas dimensões. Era possível pegar na coordenada x o valor de x. Por exemplo, aqui é menos 2. E aqui, na horizontal, vamos para a esquerda por ser um número negativo. E este número está associado a menos 5 na vertical. O valor de y é menos 5. Então, se andar 2 para a esquerda e 5 para baixo, chega este ponto. Segundo eu, estes dois valores, menos 2 e menos 5, podem ser associados a este ponto no plano bidimensional. Então, podemos dizer que este ponto tem coordenadas que me dizem onde encontrar aquele ponto, menos 2, menos 5. Estas coordenadas chamam-se coordenadas cartesianas por causa de René Descartes. Foi ele que as inventou, que começou a associar estas relações com pontos num plano de coordenadas. Passemos a outra. Temos esta outra relação em que, quando x é igual a menos 1, y é igual a menos menos 3. Então, x é igual a menos 1 e y é menos 3. É este ponto aqui. E convencionou-se que, quando listamos coordenadas, fazemos-lo por esta ordem. Primeira coordenada x e depois a y. Foi algo que se decidiu fazer. Menos 1 menos 3 é este ponto aqui. Depois, temos o ponto, quando x é 0, y é menos 1. Quando x é 0 aqui, não é para a esquerda nem para a direita, y é menos 1. Ou seja, 1 para baixo. É este ponto aqui, 0 menos 1. E podemos continuar a fazer isto. Quando x é 1, y também é 1. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 3. Quando x é 2, y é 3. Vou usar o roxo. quando x é 2, y é 3. 2,3. E este, o cor de laranja, era 1,1. E isto, por si só, já é interessante. Limitei-me a apresentar uma amostra dos possíveis valores de x. Mas ele apercebeu-se de que, para além disso, se continuasse a apresentar os pontos para todos os possíveis valores de x, desenharia uma reta. Se fizéssemos todos os valores possíveis de x, ficaríamos com uma reta. Mais ou menos assim. Assim. E, em qualquer caso, se pegarem qualquer valor de x e calcularem o y correspondente, isso representará um ponto desta reta. Outra maneira de encarar isto é considerar que qualquer ponto desta reta representa uma solução para esta equação aqui. Se tivermos este ponto, em que x é 1,5 e y é 2, vou escrever 1,5,2, esta é uma solução para esta equação. Quando x é 1,5, 2 vezes 1,5 é 3, menos 1 é 2. É aqui. De repente, ele conseguiu estreitar o fosso que havia, ou a relação que havia, entre a álgebra e a geometria. Agora, podemos visualizar todos os pares x e y que satisfazem esta equação. Foi ele o responsável pela construção desta ponte. Por isso é que as coordenadas que usamos para especificar estes pontos se chamam coordenadas cartesianas. Como veremos, as primeiras equações que vamos estudar são estas. Num currículo tradicional de álgebra chamam-se equações lineares. Equações lineares. Se calhar estão a pensar, vejo que é uma equação, isto é igual a isto, mas porquê lineares? Porque parecem uma linha? Para percebermos porque são lineares, temos de dar este salto que René Descartes deu. Se quiséssemos representar isto, usando coordenadas cartesianas num plano euclidiano, obteríamos uma reta. Futuramente veremos que há outros tipos de equações em que não obtemos uma reta, mas sim uma curva ou qualquer outra coisa esquisita.